Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa subindo 0,60, acompanhando o bom humor das bolsas internacionais. E, é, por aqui, lá fora, todo mundo na expectativa pela agenda econômica da semana, que vai ser bem importante, especial nos Estados Unidos. Então, por isso, fico convite de você ir lá no meu Instagram, no Rafa Infobolso. Então, Rafa Infobolso, você vai encontrar a agenda econômica dessa semana, que eu publiquei por volta das 11, meio-dia. E, também, eu acabei de publicar a agenda de resultados dessa semana, que também vai ser bem importante, com destaque para o resultado da Vale, né? Que vai ser, todo mundo está de olho aí para entender um pouco mais com relação à produção, né? Que, afinal de contas, o relatório de produção ficou abaixo do esperado. Então, vai ser uma agenda importante, e o número decisivo vai ser publicado, tem alguns números importantes, mas o número vai ser, o número mais importante vai ser publicado na terça-feira, famoso, amanhã, 10h30 da manhã, que é o CPI de janeiro. CPI é como se fosse o IPCA dos norte-americanos, né? Que é a inflação ao consumidor. E a expectativa, para o número, na passagem de dezembro para janeiro, é de um aumento de 0,5. Então, é uma alta expressiva, em relação ao que a gente viu em dezembro. E para o núcleo do indicador, que é o núcleo, o que é? Porque você retira itens mais voláteis da composição do índice, como combustíveis e alimentação. A expectativa é por um aumento de 0,4. Então, a expectativa é alta. E é alta porque, sazonalmente, a gente tem aí viradas do ano, sempre tem um reajuste dos preços. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso. E lá fora, por conta da inflação que foi registrada em 2022, é a expectativa para esse reajuste. E é nisso que a gente está de olho. Porque a expectativa é alta. E a gente teve esses reajustes por conta do mercado de trabalho, entre outros fatores. Se, eventualmente, esse número ficar acima do esperado, aí o negócio vai pesar bem. Por quê? Vai reduzir bastante a possibilidade de um corte ainda esse ano. Tudo bem que é o dado de janeiro, é que o mercado já está indo projetar dois cortes esse ano. Então, deve trazer aí uma pressão negativa. E como a gente já vem falando, o 4 mil pontos é o ponto mais importante para o S&P. E aqui, a gente não tem uma agenda tão importante em termos de dados econômicos. Mas alguns eventos são importantes. E nesta noite, às 10 horas da noite, vai ter uma entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no Roda Viva, que é o programa da cultura. E por que chama a atenção? Por que está dentro dessa agenda econômica da semana? Porque ele vai falar, provavelmente deve falar, de tudo que está acontecendo, nessa pressão que ele está sofrendo por conta do Lula e a questão da Selic e, em especial, das metas de inflação. E a meta de inflação vai ser bem importante a gente entender, porque na quinta-feira a gente tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Geralmente, não sai nada, não tem alteração de nada. Geralmente, alteração de meta é mais para o meio do ano do que a gente tem. Porque é no meio do ano, para saber o que está acontecendo com o ano. Então, vamos ficar de olho. As sinalizações que ele der lá na entrevista, provavelmente vai refletir na compra de juros amanhã. Dos papéis, quais foram os destaques? Estou dando uma olhada aqui. Itaú, principal destaque de alta, liderando as altas, se recuperando depois do pullback que fez na quinta e na sexta-feira. O resultado foi muito bom, o guidance foi muito bom. O papel subindo, voltando para as máximas, a gente vai dar uma olhada no gráfico. E a Azul, as ações da Azul seguem em queda livre. A empresa com problemas de refinanciamento, especulações de recuperação judicial, enfim. Uma dívida próxima de 5 bi, que vai vencer e que está difícil de alongar. Então, é uma situação bem complicada que vem passando, uma das maiores empresas do setor aéreo brasileira. É uma empresa norte-americana, entrou aqui no Brasil, enfim. Vale ficar atento. Ainda tem bastante coisa, os resultados desse trimestre, por isso que vai ser importante acompanhar. E por isso que fica o convite de você ver lá a agenda de resultados. Serão importantes para a gente ver como é que está o tamanho dessa questão do endividamento. Beleza? Então, basicamente foi isso. Mercado esperando a agenda econômica dessa semana. E nessa expectativa, vamos dar uma olhada como é que foi esse fechamento? Vamos ver? Seguinte. O que a gente tem aqui? Opa! Aqui. Beleza. Bom, Ibovespa, no final das contas, fechando aí com uma ligeira alta, acompanhando o mercado norte-americano. O mercado norte-americano também subindo cerca de 0,7%, 0,8%. E o mais importante para a gente é a manutenção da mínima da semana passada, que é esse R$107,233. Se o mercado ficar acima desse patamar e romper a máxima de hoje, que é por onde passa o último, esse fundo aqui, né? Essa região do R$109,200. A chance de confirmar um fundo e manter esse viés de alto de curtíssimo prazo, dessa linha de tendência de alta, ela está conservada. Essa expectativa está conservada. E o grande desafio aqui é romper as médias. Esse R$110,200, rompendo esse R$110,200, viés de alto de curtíssimo prazo confirmado, caminho aberto para o R$111,460. O problema é que a gente tem uma perna de baixa e um mercado que está totalmente sem definição no curto prazo. Então, pode muito bem fazer isso e como pode muito bem fazer isso. Aí você olha os indicadores técnicos, não tem nada, nenhum apontando qualquer coisa. Então, da mesma forma, tem que ficar esperto nesse fundo. Porque se perder esse R$107,230, o mercado entra em uma tendência de baixa e curtíssimo prazo, caminho aberto para esse fundo. Então, mercado, uma definição importante, esses dois níveis, R$110,200 e R$107,200, tá? Dos papéis, destaques aí, vamos lá. Vamos começar falando das blue chips, a Vale, mais uma vez segurando aí na região dos R$85,50, R$86,00, que é por onde passa a média móvel de R$72,00, como a gente já vem comentando. Enquanto segurar por aqui, acima dessa linha azul, que é a média móvel de R$72,00, manutenção do viés de alta de curtíssimo prazo. Beleza, segue o fluxo. Agora, se confirmar a perda desse patamar, espaço, uma correção até R$82,80, o resultado vai ser bem importante. E o milagre de ferro não está contribuindo bastante, não vem contribuindo bem nesse processo. Hoje caiu 1,5% e está mais próximo agora dos R$120,00 do que dos R$130,00. Então, vale ficar de olho nisso, processo. A Petrobras acompanhando o petróleo, hoje o petróleo também, mais um dia de alta aí para o petróleo. Aqui a mesma situação, tendência de alta no curto prazo acima dos R$21,00, tendência de alta de curtíssimo prazo acima dos R$24,00. Precisa confirmar o rompimento desse R$27,50, R$28,50 para, de fato, entrar, ganhar mais um momento de alta no curtíssimo prazo em busca da faixa dos R$30,00, R$33,00. Itaú, o grande destaque do dia aí, puxando o Ibovespa, tendência de alta de curtíssimo prazo garantida. E o ponto aqui, eu vou até colocar como referência a máxima da semana passada, R$26,87. Por quê? Essa região aqui dos R$26,70, R$26,00, R$29,00 com R$26,60, vamos arredondar aqui essa faixa. Ela foi o topo, aqui o fundo perdido em novembro, que abriu o caminho para todo esse movimento de baixo. Então, aqui, se confirmar o rompimento desse patamar, essa tendência de alta de curtíssimo prazo vai ganhar um importante impulso. E o grande objetivo é fechar o gap dos R$28,00, R$29,00. Pelo menos, a gente lá no Infobolsa, a gente está comprado no papel, a gente comprou aqui nos R$25,00, R$24,50, e a ideia é ir carregando até por aqui, fazer uma parcial, um pouco mais para cá, tal. Enfim, deixar esse papel na carteira o máximo possível, e nesse R$28,00, R$29,00 aqui fazer uma parcial boa. Então, seria aí, sei lá, uma parcialzinha aí de 13, nessa região aí, uma parcialzinha de 12, 16%, é uma faixa aí, pensar, seria uma ótima parcial em Itaú, tá certo? Bom, como eu falei pra vocês, né, destaque de queda aí pra azul, o papel segue sua tendência de baixa, é muita atenção, graficamente não tem muito o que falar, né, é só não ficar, tentar procurar pegar a faca caindo, muita atenção com isso, tá, porque a tendência é forte de queda, tá certo? Como eu falei, Itaú foi destaque de alta, chamou atenção também a recuperação, é, cadê? Vou mostrar pra vocês aqui, Oi. Hoje foi destaque de alta, o papel subindo, sei que, né, tem muita especulação por cima, tudo aquilo, mas hoje foi destaque de alta mais uma vez, mais uma vez não, hoje foi destaque de alta, né, chamou atenção a falta de 30%, sei que o papel tá numa tendência de baixa forte, tudo aquilo, né, aqui não é, quem, aqui é muito difícil se posicionar, mas chama atenção como a empresa segura nesse 1,10, né, como o papel segura nessa região, segura muito forte nessa região, né, Então, vale ficar esperto, né, assim, não que é compra, não que é nada, mas, por exemplo, você tá vendido no papel, por exemplo, acho difícil, né, aqui mostrou uma região de suporte bem importante, aí se você quer, ah, eu quero montar alguma posição em Oi porque eu gosto do papel, sei lá, de alguma forma você gosta do papel, pelo menos você tem um suporte bem determinado, do que esse 1,25 e seu stop é perder 1,08, se perder 1,08 o negócio azeda de vez. Beleza, pessoal? Então, muita atenção amanhã, 10h30, a inflação ao consumidor norte-americano. Fechado? Então não esqueça também de ir lá no meu Instagram, no Rafa Infobolso, ver a agenda econômica, ver a agenda de resultados dessa semana. Tá certo, pessoal? Tamo junto, grande abraço e até mais.